Agora, o que não tem erro são as pessoas que nós iremos anunciar a partir de agora. Boa sorte pra vocês. Primeiramente, eu quero agradecer por ter acreditado na nossa promoção, comprado nas empresas parceiras e quero desejar boa sorte para todos. Vamos? Vamos conhecer, então, os selecionados para a gincana que acontece no dia 6 de abril. Olha, então vamos lá, já carregando aqui, computando nosso sistema. Felipe Souza, Alea Construtora. Muito bem, Felipe. Parabéns. Vamos para o segundo selecionado, ou a segunda selecionada. Elias Reis, Casa das Cores. Vamos para o próximo. Muito bem, Elias. Parabéns. Danatiele Souza Fraga. Colégio Êxitos. Olha, estudando, participando. Parabéns, isso mesmo. Vamos lá, Dona Mari. Valendo. Ana Aline Rocha Pires. Novamente, Alea Construtora. Estou de bola. Estou gostando de ver o pessoal participando. Visitando, né, os nossos clientes. Adriana Aparecida da Silva. Comprou lá no Quitutes da Tênis. Desse bloco. Não tem mais baqueta, né, diretor? Queria. Timóteo Gomes da Silva. Multisoldas. Nossa, caiu aqui no sinal. Olha, voltou. Outro, outro, outro. Vamos lá. Rosângela Ponte Veiga. Estoque materiais de construção. Diretor, vem para nós isso aí, diretor. Está caindo. Ô, diretor, ajuda. É muita emoção. É muita emoção. Valendo. Meire Mariano. Bom bife. Hum, bom bife. Ó, nessa hora do almoço, gente. Queria um bife. Queria um bife. Vamos lá para o próximo. Quem será? Quem será? Com quem será? E valendo. Malciânia Gomes. Espaço VIP. Olha, do Espaço VIP. Já foi lá, comprou aquele look ou aquele sapato. E já, ó, já está dentro aí da nossa promoção. Marcos Adriano do Açaí Superfruta. Muito bem. Vamos lá para o próximo, diretor. Nosso sinal segue oscilando mais do sorteio. Não. Edilson Pereira Borges. Depósito de Gás Avenida. Show de bola. Mais um. Valendo. Malciana Gomes Pacheco. Do Espaço VIP. Nós acabamos de falar o nome dela. Então, gente, olha, esses são os sorteados. Temos mais nesse bloco? Não. Vamos para o intervalo, então. Pá, vai sortear. Vai? Marlizei Leite. Olha, de qual empresa, diretor? Não deu tempo, deu. Cassiplast. Qual a empresa, eu falo o nome. De novo, a Malciano. Então, nós estamos com problema nosso computador. Oh, Deus. Lá, carregando. Carregando. Luiz Henrique Jacobi. DMS Fibre. Fibra. DMS Fibra. Vamos saber qual será o próximo. Oh, agora foi, hein? Marciel Santos Pereira. Megatec. Oh, Marciel, parabéns. Você continua o nome meu na empresa. Vamos lá. Carregando. Luciene Paz. Instituto Visão Solidária. Olha, a Luciene foi lá, fez o óculos, fez a compra, trocou as lentes de alguém. E, ó, tá participando. É isso que eu falo, gente. Júlia Gonçalves. Sete Farma. Olha, na Sete Farma também, gente. Júlia Gonçalves, parabéns. Comprou lá na Sete Farma. Carregando. José Carlos dos Santos. Vidrobox. Olha, José Carlos. Vidrobox, parceiraço, valeu. Só cruzar os dedos agora, hein? Muito bem. O que mais? Vamos saber. Joelson Elias Batista. Comercial Mariano. Mais um sortudo que já está participando da nossa dinâmica. Parabéns, Joelson. Carregando. Jair de Carvalho Xavier. Suprat. Vamos saber? Quem serão? Quem será? Irani Ferreira. Rede de Postos Sete Mares. Boa. Valendo. Próximo. Quem será o próximo? Gersina Antunes de Souza. Pet Shop Cat Dog. Boa. Próximo. Mais um. Quem será? Giovana Dias. Morena Mulher. Olha, Giovana. Próximo. Parabéns. Genilson dos Santos. Posto Paraty e Nikkei. Mais um. Gabriele Barbosa. Cassi Plaste. Olha, pessoal comprando nas empresas. Flaviano Queiroz de Lima. Telas Concórdia. Que legal. Próximo. Temos mais um. Eita, gente. Bastante, né? Fernanda Nair de Souza Duarte. Açaí Super Fruta. Que legal. Muito bem. Está aí, então, mais sorteado. Eu já soubei. Estou bem séria. uc Vielleicht está aí favorita. Tutu bem sérique.